Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e agora você confere os principais games que chegam nessa semana, que vai do dia 19 a 25 de julho. E o principal é o Fórmula 1 2015. O jogo chega na sexta-feira com versões para PC, PS4 e Xbox One. Mantendo-se fiel ao seu estilo de jogabilidade, que vai para o lado da simulação, o game conta com um novo motor gráfico e um sistema melhorado em relação ao controle dos veículos. Ah, e o jogo pretende atrair a atenção dos jogadores menos experientes também. E nessa semana tem também o lançamento do quinto episódio do jogo baseado em Game of Thrones na terça-feira. O jogo segue aquele estilo point and click com foco na história e narrativa bem densa, tudo influenciado pelo sistema de escolhas, que vai determinando o desenrolar da aventura. E um dos games mais premiados do PS3 ganha a sua versão remasterizada no PS4. Journey chega com gráficos em alta definição, rodando a 60 quadros por segundo e mantendo a mesma essência do game original. Ah, e ele é grátis para quem já tiver o game original no PS3 e sai na terça-feira. E por último tem o game brasileiro Better Late Than Dead, ou Melhor Tarde Que Morto. Nele o personagem acorda perdido em uma ilha misteriosa e a partir daí tem que tentar descobrir um jeito de sair de lá. Enquanto isso, ele luta pela sobrevivência, procurando comida, água e ir fugindo de vários perigos, como ursos gigantes. Ele sai na quinta-feira no programa de acesso antecipado da Steam. E esses são os principais games da semana, vai pegar algum? Não esquece de deixar o seu comentário, compartilhar com os amigos nas redes sociais e claro, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus